Amigos, uma sugestão para vocês que não querem colocar G5 no carro, tá? Olha todo esse carro com a película 19, ou seja, a G20 é a película da Sum Protect, é uma película com redução de calor, tá? E olha como o carro fica legal, tá? Lacra bastante por fora de dia, fica bem sociável, não precisa você colocar uma película tão escura, às vezes é uma opção bem legal aqui nesse Onix, tá? É o Turbo, vai dar uma visão agora, mas mesmo assim vale muito a pena, tá? Essa é a nova película da Sum Protect, é a película G19, tá? Olha a visão dela como que é por dentro, claro que ela vai ser muito mais clara, lógico que você vai entender que a câmera do celular dá uma ajuda, mas olha só a visão dela, tá? Eu vou tentar segurar aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Tá bom? Gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, película Sum Protect, valeu! É isso aí, galera, olha que louca, eu tive que fechar com um minuto aqui, senão não fica legal. Valeu! E um couro na água aqui, beleza? Economia boa e a G20 em tudo, vai ficar bem bonito esse carro. Esse carro vai valer a pena fazer um vídeo por fora, tá? E eu vou tentar fazer um videozinho por fora. 19 no carro inteiro. Vai ficar bem legal, vai ficar lacrado por fora e bem, bem claro por dentro mesmo, vai ficar show de bola. Fica bem legal. Já volto aí para fazer o outro lado, tá? Mesma coisa aqui, o filme encolhe muito bem, um poliéster maravilhoso. É Sum Protect, quem gostou do material, está na descrição do vídeo, o telefone, tá? O contato da fábrica que é em Curitiba para você comprar o produto, tá? Um ótimo material para encolher. Não tem segredo de encolhimento aqui não, aqui é muito fácil. Eu faço de lado aqui, ó. E tomara que vocês gostem do vídeo aí. Fica aí para o... Se o YouTube nunca derrubar meu canal, ficar para sempre aí, para vocês acompanharem. E eu, quando estiver veinho, eu assisto meus vídeos de novo aí. Olha que legal. Aqui eu faço uma separação, pode separar a bolha. Beleza. Eu já vou fazer a instalação desse filme, tá? Já vou deixar instaladinho. Beleza, já volto aí. O corte. Vou fazer o corte dele. Nunca se esqueçam das minhas dicas. Estilete deitado, ó. Desse jeito. Por que desse jeito? Dessa forma você não risca o vidro. Pode ser a lâmina que você tiver que for. Qualquer marca. Desse jeito você nunca vai riscar o filme, ó. Olha a minha mão. Vai riscar o vidro. Desculpa. Ó. Beleza. Beleza. É isso. Aí, ó. Estilete bem deitado, bem deitado a lâmina. Ó. Eu olho e corto. Mas aí é prática que eu tenho já, né? Tá vendo? Já volto aí pra fazer a outra etapa. Eu tiro o retrovisor aqui, ó. A chave Torx que eu compro. Ó. Duas voltinhas. Daqui a pouco eu ponho de volta pra jogar o filme direto. Eu não gosto de ficar cortando aqui. Porque atrapalha na instalação. Mas vamos lá. Já volto aí. Sigmake Pro. Deu um branco agora. Aí, galera. Carimbinho bonito pra vocês que tá começando a instalar agora. Telefone na descrição do vídeo, tá? Tá aí embaixo aí. Só você puxar pra baixo vai tá Eduardo aí da Sigmake Pro. Tá bom? Vamos lá. Vamos instalar. É fácil salvar. Esses aqui não quebram, tá? Não tem sensor. Então, tirar e colocar eles são de boa. Salvar os dois. Aqui um. E esse aqui. Tá salvo. Daqui a pouco eu ponho de volta. Fazer a limpeza. Já vou instalar. Já volto aí. Acorda aqui no final também. Pra evitar que ocorra queda de água aqui dentro. Certo? Correto? Tá meio escuro esses vídeos por dentro. Colocar mais lâmpada aqui, gente. Logo, logo. Vamos colocar esse forro. Vai ficar show. Beleza. Prontinho. A volta aí. Olha aí. Olha aí. É isso. É isso mesmo. G19 aqui. Tô colocando. Tentando mudar uns ângulos dos vídeos. Fazendo uns vídeos. Tentando fazer diferente. Tá muito repetido. Pensando em algumas coisas aqui. E aí eu joguei. Pronto. Já volto a fazer o traseiro. Aqui por dentro. Já volto. Tem um G19% aqui nas traseiras e laterais. Vamos fazer a limpeza. Já vou cortar. Já volto aí. Já volto aí. Cortando aqui já. Para já encolher no jeito. Já volto aí. O novo a limpeza é simples. O novo a limpeza é simples. Cara, esse carro vai ficar legal o G20. Puta, vai ficar um vídeo top. Vai ficar legal o vídeo desse carro. Já sei o tema do vídeo que eu vou colocar já. Já sei o tema. Ai, quebrei mais um pedaço. Ai, que triste. Agora já era mesmo. Ai, ai. Não cola. Agora eu vou ter que atar do rodinho mesmo. Tinha um pedacinho nele ali ainda. Morreu. Vou tentar fazer um algodão isso aí. Vamos ver se eu consigo. Estou helado agora. Olha. 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 Será que vai dar pra fazer alguma coisa? Caramba, eu vou tentar comprar cola Super bom de fazer com algodão aqui Que dó Meu Deus, tá emendando Acho que a igreja vai começar Um barulho ali Beleza Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Beleza Deixa essa bolha aqui Aí Liza Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Beleza Beleza